Agora vamos diretamente para a Central de Fofocas com ele, que vai trazer a nossa super bomba. Vem pra cá, Nelson Rubens! Ok, ok, bomba! Quantos minutos tem aí, Lígia, pra falar? Sabe por quê? É o seguinte, o Gil do Vigor, que agora vai aparecer, dois minutos e meio, vai aparecer, tem copinho de iogurte, a gente tá faturando muito. Vai sair o livro, a biografia dele, do Gil do Vigor. É, e a bomba é o seguinte, pra onde ele vai na Globo, que já mostrou o crachá, cadê o Gil? Aí tá sem crachá. O Gil, ele tá com a mão na boca, ela tá com o BBB, né? É o seguinte, é falar, não, ele vai fazer o programa Encontro com Fátima Bernardes. Não, ele vai fazer o programa da Ana Maria, vai ter um quadro na Ana Maria, Braga, mais você. Nome do quadro do Gil, vai, vai, tá assustado aí, né, seu Gil? É, tá lascado. Agora, o detalhe é o seguinte, a gente, tudo aqui é checado. A Globo mandou um comunicado agora, dizendo que não foi resolvido ainda, é, pra externar essa notícia. Se ele vai, ó, pra onde ele vai? Então, ainda, é, acertando a ida do Gil para o programa. Agora, nos bastidores da Globo não se fala em outra coisa, que ele deve ir mesmo, fazer um quadro no programa Mais Você, da Ana Maria, Braga, o tal do tá lascado. Vai lascando as cascas de barra. Tá lascado o Brasil, o Brasil tá proibido. Aquele troncadilho que todos os entendidores entenderam. Então tá aí, né, quer dizer, já que até a data... Se ele for pra Ana Maria, Nelson, ele vai bater um bolão, não é verdade? Com certeza. E eu, bateu um bolão. Vai fazer. Não, já tá lançando. Aline, o autor do livro é o cara que escreveu o livro da Rainha dos Baixinhos. Ele tá aí, o Júlio Vigor, já o livro tá pronto, já fez essa foto em São Paulo. Então, o Porninho é o diretor no núcleo do Mais Você, da Ana Maria Braga. Verdade. E a Fátima é do Mariano Bonner, outro diretor. Então, provavelmente, se ele for fazer um quadro num programa diário da Globo, Agora, tem esses detalhes, né? Mas será que não vai dizer que ele tá substituindo o Louro José, fazendo uma bancada pra ele, essa coisa toda? Tem competência pra isso. Isso que eu ia falar, do jeito que ele é, ele vai adorar. Tem, tem. E ele é fofoqueiro, tagarela, inteligente, economista. Esse cara é craque.